Oi, meu nome é André, eu faço música no meu tempo livre, eu trabalho de sete às oito e eu gosto de chegar em casa e fazer música porque eu gosto de alegrar a vida das pessoas. Essa é uma música que eu fiz para um amigo. Amém. Amém. Obrigado.